Comeu um pudim, acessi do Toninho. E aí, quadro Toninho. Primeiro, meu filho. Olha a situação. Todo inchado. A beia, o modelo. A molezinha. Aí, 275. Estão de acordo. A molezinha vai dar essa aqui. Tupiu aqui. Vai Toninho, tupiu. Tem que abrir pra dar agora. Tô aqui, eu tô preparado. Sempre preparado com a chave. Tô aqui. Fogar aqui. Fogar aqui. Não sei se tanto pra ver. Fogar aqui pra dar um vento pra se dar certo. Valeu? Um forte abraço. Que Deus abençoe. Tanto a mim, como a vocês. Como a vocês todos, né? Que estão aqui no programa. Valeu tudo, irmão. Ô, Padre Toninho. Beleza, Padre Toninho. Toda a sua mergulha aqui com esse oco aí. Lama de oco aqui aliaba. Ó, espinha aí. Cumpade, Cumpade Toninho. Pega atenção no meu oco. Ele abre e fecha. Não dá nada. Oi, quando eu quero dirigir de noite, eu levanto ele. Ele vai pra testa. Tá entendendo, Pai? Quando eu quero fechar, fechou galera. Ele lá tá descarregando aqui. A Pai diga assim... Agora fala assim ó... Onde é? Valeu, Padre Toninho. Prazer enorme, meu filho.